Porque foi enterrada em Teoflotone a criança de 10 anos que caiu de uma ponte na zona rural da cidade. É, gente, eu vou falar pra vocês a verdade. Esse feriado, que já não é um feriado, que me agrada, eu falo pessoalmente. Eu tenho experiência ruim com 15 de novembro. Agora, quando vai trazendo essas tragédias aí, aí eu vou ficando mais triste ainda. É, a mãe saiu de casa pra comprar remédio e ao retornar encontrou o filho debaixo da ponte. Ô gente, aí eu vou chamar o Fantone pra falar aqui. Que tragédia, Fantone, questão de segundos a tragédia vem, abre a porta da casa, arromba a porta da casa, vem, sai riscando sangue e marcando a história das famílias. Que tragédia foi essa, Fantone? Nicoméides, a mãe dessa criança de 10 anos, ela disse que saiu de casa para ir até Novo Oriente de Minas, que é a cidade mais próxima. Apesar desse acidente ter acontecido na zona rural do distrito de Topaz, a cerca de 40 quilômetros aqui de Teoflotone, do centro da cidade. Mas a comunidade, lá no Córrego Cristal, a referência comercial é mais próxima de Novo Oriente de Minas. E a mãe foi e deixou a criança. Só que quando ela voltou, chegou em casa, não achou o filho. E aí ela saiu para o terreiro lá fora para procurar. E a informação é de que esse menino de 10 anos, ele havia, fazia uso constante da bicicleta, mas ele nunca tinha o hábito, ele não tinha esse hábito de ir em direção à ponte. E a ponte também não está num bom estado de conservação. Há a possibilidade de que, ao transitar com um veículo, com a bicicleta, que não é uma bicicleta apropriada para crianças, e sim para adultos, ele possa ter perdido o controle e despencou da ponte. E aí o Vitor até me chamou a atenção que, por Nicomédias, mas por alguns centímetros, ele conseguia cair dentro da água, mas infelizmente bateu nas pedras. E aí isso provocou a morte, não foi possível salvar a vida dele. Agora, essas questões de a mãe que sai para poder fazer alguma coisa, deixa o filho em casa, essas aí são questões culturais, então tudo isso vai ser avaliado, mas uma fatalidade, Nicomédias. Sempre que a gente está falando de fatalidade aqui, a gente precisa pedir licença ao sentimento da família, né, Fantônio? E a família está muito triste, está enlutada, a gente fica sentindo também, os vizinhos. Esse tipo de acidente é um acidente que abala toda a região. Agora, dentro dessa tragédia, Fantônio, a gente pede licença aos amigos, familiares, para poder lembrar uma coisa importante, né? Recentemente, você e Vitor Cui trouxeram uma matéria aqui interessante, de uma ponte vergonhosa, que é até uma rodovia federal. Agora, Fantônio, aí aconteceu um acidente. Mas você prestou atenção na imagem, Fantônio? Que vergonha que é essa ponte? Ou só eu que vi isso? Esse acidente aconteceu, por agora. Mas, à medida que os anos vão passando, o acidente é iminente. Se não acontecesse com essa criança, ia acontecer com outra pessoa. Mas, gente, nós estamos no século XXI, já existe cimento, já existe concreto, existem máquinas potentes que conseguem fazer as coisas acontecerem. A internet está aí fazendo o homem ter acesso a uma gama de informações, conhecimentos, e não chega a informação para alguém que isso é uma vergonha, essa ponte aí, é uma vergonha. Mais cedo ou mais tarde, ia cair alguém, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, ou a pé, porque não tem corrimão, não tem nada ali, ó. É, gente. Que vergonha, né? Peço desculpa à família, viu? Peço desculpa à família. O acidente, infelizmente, aconteceu com vocês, infelizmente. Desculpa, viu, Fantônio? A gente fica revoltado, viu, rapaz, com essas coisas. Faz uma matéria lá, Fantônio, nessa ponte. Faz uma matéria lá, Fantônio, nessa ponte. Você e Vitor Cui, conversa com a produção nossa aqui. Faz uma matéria lá para mostrar, porque quando vocês fizeram a matéria falando da outra ponte, até o senador foi lá, sabia? Até o senador da República foi lá. Viu o material nosso. Viu o material nosso. Então, se a gente não mostra aqui, Fantônio, esse povo que está longe da gente, ninguém vai ver. Aqui, nós estamos dentro de Valadares, tem uma ponte aqui. Nós estamos esquecidos aqui dentro de Valadares. Ah, mas vai duplicar. Até ficar pronto, eu não acredito. Enquanto não ficar pronto, eu não falo. Não bato palma. Esperar ficar pronta a ponte. Inaugurou a ponte, Senhor Mundo da Nova. Aí eu bato palma. Vergonha, rapaz, vergonha isso. Aí é tragédia. A família agora, toda vez que passar nessa... Não pode falar certas coisas, né? Que passar ali naquele pedaço de pau ali, vai lembrar, meu menino caiu aqui, ó. E vai passar e falar, meu menino caiu ali, ó. A vida dele terminou ali, ó. A pessoa saiu de casa. Ah, mas não deveria ter deixado o filho sozinho. Isso é outra discussão, gente. A pessoa já está triste lá, a gente não pode nem ficar entrando nessa temática. Quantas vezes eu fiquei sozinho? E Deus me protegeu? Obrigado, viu, Fantoni? Faz a matéria lá, Fih. Conversa com a turma da produção pra nós aí. O Buquerque Júnior tá sempre ligado. Aí vê a questão de competência. A quem pertence lá, né? A área de atuação. Se é DR, se é NIT, se é alguma coisa do município. Pra gente cobrar aqui, né? É. E faz uma ponte nova aí. E coloca o nome dessa criança na ponte. Pra ficar na memória.